Música Ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti Chegue a Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor Pois a minha alma já está farta de males e a minha vida já se abeira da morte Sou contado com os que baixam a cova, sou como homem sem força Atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura Os quais já não te lembras, são desamparados de Tuas mãos Puserte-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos Sobre mim pesa a Tua ira, Tu me abates com todas as Tuas ondas Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação Para com eles, estou preso e não vejo como sair Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a Ti, Senhor E Te elevo às minhas mãos Mostrarás Tu o prodígio aos mortos, ou os finados se levantarão para Te louvar? Será referida a Tua bondade na sepultura? A Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas? E a Tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti, por socorro E ante manhã já se antecipa diante de Ti a minha oração Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço Sob o peso dos Teus terrores estou desorientado Por sobre mim passam as Tuas iras Os Teus terrores deram cabo de mim Eles me rodeiam como água de contínuo Há um tempo me circundam Para longe de mim afastar-te, amigo e companheiro Os meus conhecidos são trevas Os meus conhecidos são trevas Tchau